Música Bem vindos ao Mágico do Prazo Pécial No programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Venom Pois é, um personagem que eu gosto e desgosto E que agora está recebendo, está ganhando uma mensal na Panini Depois de várias modificações que a Panini fez no seu catálogo editorial O Venom ganhou uma revista mês a mês, o que é bem bizarro Mas por outro lado o ADC tem o Shazam Então eu vou falar sobre Venom do Danny Cates Essa primeira edição, eu já li o primeiro arco para comentar um pouco melhor nesse vídeo Mas eu posso dizer que embora eu não goste do Venom como Ed Brock Eu gostei bastante da revista Por que que eu fui ler? Assim, o meu personagem, o meu Venom preferido é o Flash Thompson Infelizmente tem essas idas e vindas dos quadrinhos E o Ed Brock voltou a ser, a assumir o simbionte E beleza, isso aí acontece Veio umas histórias bem ruinsinhas Que algumas eu cheguei a falar nos encadernados Que foram lançadas em encadernados aqui no Brasil E algumas eu cheguei a falar em vídeo E depois resolveram fazer essa mensal com o Donny Cates e o Ryan Stegman Com o JP Mayer na arte final e o Frank Martin nas cores Bem, o arco do Donny Cates está muito bem falado lá fora A crítica está falando muito bem Uma mistura de ação com o horror cósmico Que é uma temática que me agrada bastante Então, mesmo em tempos de vacas magras que eu estou cortando várias revistas Eu resolvi arriscar e eu posso dizer que eu gostei Falando da arte do Stegman Olha só isso aqui É uma arte muito bonita E a ideia do Venom que o Stegman resolveu trazer É pelo menos o Venom controlado É um Venom muito mais próximo das primeiras aparições dele Sem aquela boca enorme, como a gente vê na capa Simplesmente uma boquinha pequenininha do próprio personagem Mas acho que o que mais chama a atenção É realmente o roteiro do Donny Cates Que conseguiu pegar toda a lambança cronológica Que foi feita desde a criação do personagem Como uma roupa que se consertava Um simbionte Aí teve o planeta dos simbiontes De um monte de ser Que assume e que controla outros planetas Aí com o tempo Existem os simbiontes bonzinhos Que são os Clintar E o Donny Cates Ao assumir essa revista Eu achei que ele fosse dar uma limpada Ah, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero Como muito roteirista faz Mas não Ele assume toda a cronologia do personagem E consegue fazer um malabarismo E amarrar todas as pontas De uma forma que me agradou bastante Aqui ele fala sobre os Clintar Ele fala como que foi criado os Clintar E qual que é a relação deles Com os outros simbiontes que existem São uma... eles todos têm uma mesma origem E é o que ele vai trabalhar aqui Bem, o que que acontece O Venom começa... O Ed Brock começa a ter pesadelos Pesadelos estranhos de memórias Que não são nem dele Nem do simbionte Aqui tem ele contra... Contra Vikings E aqui é uma dica Bastante grande do que vai ser... De quem vai ser o vilão Lá pro meio Dessa mesma edição O personagem começa a perder o controle E a gente descobre que o problema Não é nem o simbionte Nem o Ed Brock Ficando louco É um terceiro elemento Influenciando nessa loucura completa Que é o retorno do simbionte primordial Daquele que originou todos os outros simbiontes É quase que... na verdade é quase não É o deus dos simbiontes Que volta na forma de um dragão E esse dragão Nada mais é Que Grendel Da lenda de Grendel e de Beowulf E aqui o Donny Cates consegue fazer uma ligação Com o Thor também Sem ser... O Thor aparece numa das edições Só uma imagem dele E ela não é forçada Eu achei bem legal essa relação que ele trouxe Bem, com o desenvolvimento disso a gente vê Que existe um grande deus dos simbiontes E é justamente nesse embate entre o deus malvado Que inclusive ele chegou a enfrentar até os celestiais no passado Com uma evolução dos simbiontes Que o Donny Cates vai fazer o desenvolvimento desse personagem E vai levar o personagem mais uma vez pro espaço Mas de uma forma ainda mais cósmica Do que já foi trabalhado quando era o Flash Thompson Como o agente Venom O agente da liberdade Alguma coisa que eu esqueci o nome Gostei Dessa nova... Dessa nova versão Da forma como o Donny Cates vem Trabalhou Esse... Tá apresentando esse novo Venom Esse novo Ed Brock É uma revista Que o primeiro arco se fecha em seis edições E quem quiser ler só essas... Em três edições nacionais Em seis edições nos Estados Unidos Quem quiser ler só esse primeiro arco Tem uma história completa E pode assumir que aquilo se encerra Mas vai se desenvolver Obviamente na continuidade da mensal Que... Eu acho que eu vou ler Eu acho que eu vou comprar essa Embora eu tenha cortado Tô cortando inclusive Homem-Aranha O Batman Revistas De um peso muito maior De importância Dentro da cronologia de editoras E... De maior reconhecimento Entre leitores Eu vou tentar arriscar Abandonar esses grandes personagens Pra ficar com o Venom E uma... Qualquer outra coisa assim Que surgir que eu achar interessante Vale a pena ir atrás Do Donny Cates Acho que ele é um autor Principalmente se você quer ver Essa misturança de ação E horror cósmico Tem umas coisas bem gore Na história Gostei Vale a pena Vocês estão lendo Se interessaram Não se interessaram Comenta aqui A gente conversa nos comentários Curta o vídeo Assina o canal Me siga também No... No Instagram Arroba Presto Gaudio Compartilhe o vídeo Pra ajudar A disseminar um pouco Esse... O chapéu do Presto E a gente se vê No próximo episódio E bons quadrinhos E... É right É outro